As convenções partidárias foram realizadas para definir os candidatos ao governo do Paraná nas eleições de 2022. Confira os candidatos. A próxima data importante do calendário eleitoral é ao início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão no dia 16 de agosto. A cobertura completa das eleições 2022 você vai acompanhar pela TV Sudoeste.